Nesse domingo de Páscoa, celebre com a gente. É dia pra renovar as esperanças. Aqui também estamos em família. Na piscina a gente se garante, agora aqui tocando o sino e cantando, vamos ver. E o Coelhos já tá pronto pra distribuir diversão. Muito bom, amei, adorei cinco reais. Você vai comer isso aqui inteiro e não cabe na sua boca. Então você tem que quebrar. Domingo após Eliana, programa Silvio Santos.